Galera, estou aí no BNG Drive e hoje, racha de carros aí no BNG Drive Então galera, já deixa o like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e me segue no Instagram, arroba machineplays Chequei o Tafinho e o Juninho, não puderam participar, beleza? Mas esse aí galera, vou mostrar aqui para vocês, aqui tem um carro para mostrar a linha de chegada E aqui começando com dois carros velhos galera, começando com os dois carros enferrujados Vocês podem ver do jeito que está, esse aqui tem até a escada, tem o outro Esse aqui é o Moonhawk, carro do jogo e esse aqui é o Barstow, carro do jogo, beleza? Então galera, já deixa o like, vou colocar o bote aqui no carro amarelo E eu vou nesse carro azul aqui Olha lá galera, o carro nem funciona, o carro não quer nem ligar Espera aí, aí eu restaurei mais o carro Nossa galera, esse aqui Tá, isso aqui tem nitro? Acho que não galera, acho que tá bugado Mostra que todos os carros tem nitro Vou deixar desligado, né? Ele aparece a mensagem ali de ligado e desligado, deixa o nitro desligado mesmo Eu vou colocar o bote galera, né? Vou contar aqui, vamos lá Um, eita, pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Vamos lá, um, dois, três e já Tá vindo Ih, esse carro aqui é mais rápido Nossa, ou não, né? Ih Nossa Nossa galera, esse racho aqui Deixa eu ver, tem outro carro lá É galera, é pra vocês verem ali que os carros Eu vou fazer o seguinte, eu vou no carro amarelo Deixa eu restaurar aqui galera, eu vou restaurar Pera aí, eu vou no carro amarelo, pera aí Pera aí, eu vou no carro amarelo Deixa eu ver se tá tudo certinho no outro carro aqui Tá tudo certinho, beleza Eu vou no carro amarelo Ó, beleza Vamos lá Um, dois, três e... Já É galera, aquele outro carro é melhor mesmo Aquele outro carro é melhor Nossa Nossa É, aquele outro carro é bem melhor Nossa galera Olha isso Nossa, esse carro nunca vai chegar no final Já tá super aquecendo já Nossa Vai estragar o motor Vai estragar o motor Nossa Nossa galera Vai estragar o motor Estragou o motor Nossa, não acredito Estragou o motor, ó Deixa eu ver o outro Vamos ver o outro Ó, o outro tá indo ainda Vamos ver galera Esse carro tá indo mais longe E é o bot Não sou eu que tô controlando Ó Esse aqui galera Meu carro aqui, ó Né, ó Motor já não funciona mais Ó Até parar o carro aqui Vamos ver Ó Carro do bote já não funciona mais, ó É, esse aqui foi mais longe Então É isso aí, ó É galera Vou trocar de carro Vou trocar de carro Galera Não escolhi carro Mas Tem um feno Com um motor E tem É O carrinho de compra Mas na China Esse carrinho de compra Não tem motor Galera Eu vou com o carrinho de compra Ó Ó Aí, ó Mas não dá pra saber a velocidade E não é o vento, ó Ali anda normal Será Qual Que vai ganhar Galera O feno Ou carro do supermercado Né, o carrinho de compra Né, do supermercado Beleza Olha só galera Qual vocês acham que vai ganhar Vamos lá Nossa Isso aqui não vai dar certo não Vamos lá galera Vamos tentar Beleza Vai lá Ó Vou contar aqui Peraí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu contar aqui Tá aqui Aí Vamos lá Um, dois, três E já Eita O feno tava desligado Peraí galera O feno tava desligado Eita Peraí Calma, calma, calma Ela tá andando ali Peraí Beleza O feno tá ligado Beleza Tem motor no feno Beleza Vamos lá Apontar agora Três, dois, um Já Ó Nossa galera Ah beleza Ó o carrinho de O carrinho de supermercado Ali ó Quer falar carrinho de controle remoto Nossa Ó Ah beleza O carrinho de supermercado É bem mais rápido Do que o feno Só que Olha só Ó a velocidade Ó Passou o carrinho de supermercado Deixa eu ir de novo galera Deixa eu ir de novo aqui Deixa eu ir de novo Tem que ir um pouquinho mais devagar Essa o feno já ganhou Tô indo já Beleza O carrinho de supermercado É mais rápido do que o feno Só que tem que cuidar a velocidade Só pra ver se vai até o final galera Nossa É difícil controlar o carrinho de supermercado Ó a velocidade Eu parei de acelerar até Nossa 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 Calma Calma Não precisa ir tão rápido Nossa Só pra ver se eu vou até o final Ó Quebrou É galera O carrinho de supermercado aí Ó Olha E não sou eu que tô dirigindo o feno não Né É a inteligência artificial do jogo Tá aí ó É galera O carro O feno né Muito mais rápido Não é muito mais rápido né Ele é Resistente né O carrinho de supermercado Ó Ó Ó o feno vai passar o O carro aqui ó Que tá como linha de chegada né Tá aqui ó Vai passar ali ó Aí ó Passou É galera O feno foi melhor Porque esse carrinho de supermercado é muito difícil de controlar Beleza Vou trocar de veículo ou outro carro Galera agora Carro de papel Versus carro de brinquedo E agora galera Deixe seu like Vamos lá Deixa eu ligar o carro aqui Cadê aqui Ó Vou com o carro de papel aqui Beleza Deixa eu ligar o carro aqui também Beleza Vamos lá galera ó Um Dois Três E Já Nossa Ó O carro de brinquedo já foi Nossa Nossa Carro de brinquedo já foi Vamos lá Vamos lá Nossa Até que esse carro tá andando bem aqui Ó Ih Foi falar Foi falar ó Nossa O outro já deve ter ganhado lá já Cadê aqui Ó Tá indo Vamos lá galera Eu tô Tô indo O carro tá resistindo É É o carro de papel esse aqui mesmo galera Eu não sei como é que tá resistindo O outro já ganhou já Deixa eu ver aqui Ó Já tá quase chegando lá É esse carro aqui não corre Nossa Escolhi um carro ruim agora Ó É galera ó Pronto Pronto Ó Carro de brinquedo ganhou Não é É galera O carro Não deu certo Mas é isso Eu vou pro próximo carro Galera agora Dois carros rápidos Uma Ferrari E uma McLaren Nossa Vou com a Ferrari Vou ligar a Ferrari aqui Ligar a McLaren Deixa eu ver se a McLaren ligou Beleza Vamos lá galera ó Até Deixa eu desligar o controle de tração dos dois carros Beleza Beleza Controle de tração dos dois carros desligado Vamos lá Calma aí É Um Dois Dois Três E Já Nossa A McLaren é muito mais rápido Nossa 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 galera A McLaren é muito mais rápido Que velocidade que já é da McLaren Nossa Nossa É galera A McLaren já ganhou A McLaren já ganhou A Ferrari não é tão rápida assim não Aqui no jogo né Aí galera Agora tá andando um pouco mais Deixa eu tentar ir de novo galera Que a McLaren já foi A vencedora A McLaren Deixa eu tentar de novo Pera aí Olha só a velocidade Que o carro já sai galera Muito mais rápido que a Ferrari Pera aí Deixa eu parar os carros aqui Calma aí Beleza Pera aí Quer ver galera Eu vou tentar até sair primeiro Ó Saí primeiro do que a A McLaren Ó Agora Ó Tô indo A McLaren tá vindo Ó lá ó É muito mais rápido galera Eu saí mais na frente Ó lá Nossa É muito mais rápido É galera É muito mais rápido Aí ó Muito mais rápido É isso aí galera ó Nossa É A McLaren É muito mais rápido Nossa É Trocar de carro Galera Os últimos carros O Fesla E o Relâmpago McQueen Beleza Então já dê seu like Se inscreva Compartilha Ativa o sininho Me segue no Instagram Arroba Machine Plays Beleza Eu vou Ir com o Fesla galera Eu vou ir com o Fesla Ó Liguei lá Beleza Beleza O carro tá ligado lá Beleza Pera aí Beleza Confira aqui galera Nossa Isso aqui não vai dar certo não Mas vamos lá Um Dois Três E já Ih Vai perder pro Fesla Será Não né Tá vindo É mais rápido que o Fesla Ele tá freando galera Ele tá freando Ó Mas passou É mais rápido Ó Eita É Relâmpago McQueen É mais rápido que o Fesla Muito mais rápido Beleza Beleza Aí ó Deixa eu ver que velocidade Que tal o relâmpago McQueen Ó Ó Velocidade máxima É galera O relâmpago McQueen Muito mais rápido Ó Velocidade máxima É mais rápido que o Fesla Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui O que mais rápido que o Fesla Não sabe? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma